São algumaoidas dessas esticas. Acabei de sair agora porque tenho grito. Boa hora Actually e pouco mais a ver para andar para a barzo! Então esse tipo deタ zoomla nesse sentido. e aí a a a a a a a a A gente vai fazer um pouquinho aqui, e é necessário falar. Nós começamos a ir lá no YouTube, porque se é que não precisa eu não vou lá no YouTube. Não, é assim. Pode-se doa. É claro. Pode fazer isso comigo, meu. Não, é claro. E aqui, eu acho que já estão sendo muito em torcida a gente. O que é isso? Eu vou pedir que eu peguei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá.